Para enfrentar Juzou ou Bebum, basicamente você tem que continuar explorando a propriedade Hirata, até que você chegue no saguão principal, onde vai ter um ídolo do escultor. E ali é possível que você chegue até Juzou de forma bem rápida, se você ignorar os inimigos que estão no caminho. Então você pode passar correndo, pode subir também pelo telhado, se você preferir. É só ir fazendo o zigue-zague, dá para evitar os inimigos, depois você corre até a água, vai até onde tem grama, você já se abaixa e aí segue em frente, ok? Então, basicamente, você já vai chegar na área. E a estratégia aqui é que você ataque os inimigos e possa atraí-los para o lado esquerdo dessa propriedade, onde vai ter um local bem apropriado, que você pode ir atraindo inimigo por inimigo e pode ir eliminando um a um, ok? Então, você fazendo isso, você mata com mais facilidade, já que tem uma quantidade grande de inimigos. E o Juzou, ele não entra ali nessa brecha que fica na lateral da casa, ok? Então ele não chega até lá. Já os outros inimigos, eles prosseguem. Então você pode ir eliminando eles um a um, dessa forma, vai diminuindo os inimigos. Depois, o que eu indico, você vai até aonde o Juzou estava, vai ter dois inimigos com escudo, utilize ali o machado, né? A prótese do machado que a gente já ensinou como pegar em outro vídeo, para quebrar a defesa desses dois inimigos, mate-os. E aí você vai utilizar a mesma estratégia que a gente utilizou no ogro, né? Que é a estratégia de explorar a amnésia dos inimigos. Então você vai sumir, né? Você vai literalmente tentar se esconder do Juzou, até que ele te esqueça. Quando ele te esquecer, você vai novamente adotar a estratégia de stealth, chegar por trás dele ali, passando ali por dentro da casa pelo lado esquerdo, até chegar por trás nas costas dele. E aí você vai fazer a primeira morte no stealth. Depois que você executá-lo pela primeira vez, corra até o NPC que está logo ali à frente, converse com esse NPC que ele vai te ajudar nessa batalha, vai deixar a batalha final muito mais fácil, visto que agora ele tem apenas uma vida, ok? Então aproveite as brechas enquanto ele está atacando o NPC, para você atacá-lo pelas costas. Você pode também jogar as bombinhas Shinobis, que a gente já ensinou como pegar aqui no canal também. Utilize essas bombinhas Shinobis para ganhar um pouquinho mais de tempo. E aí basicamente é só se aproveitar mesmo dessas brechas, atacar junto com o NPC e a vitória fica bastante fácil, beleza galera? Então é uma estratégia bem tranquila para você matar o Juzou de forma fácil. Tem muita gente que apanhou muito nele. Utilizando essa estratégia, tenho certeza que você vai se dar bem e vai facilitar bastante a sua vida. Se aproveitando aí do NPC, você vai conseguir vencê-lo, então vai abrir caminho para a Câmara de Audiência Hirata, onde muito em breve você vai enfrentar uma chefe, né? Uma boss que vai te dar uma dor de cabeça, tá? Então fique tranquilo que vai ter vídeo dela em breve também aqui no canal. Se você gostou da dica, não esquece aquela voadora de dois pés no like que ajuda demais aqui no YouTube. Para mais vídeos de dicas de Sekiro Shadows Die Twice, siga aí o canal. E se você já segue, dá um confere para ver se o sininho das notificações está assinado para você receber a notificação de novos vídeos. No mais é isso, eu vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui!